Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou estar fazendo coxa sobre coxa de frango assado na panela de pressão. Isso aí, gente! É bem mais rápido do que assar no forno. Bem mais rápido, gente! Rapidinho, tá? Pra quem tá com pressa aí de adiantar o almoço, bora lá fazer esse frango na panela de pressão, gente! Pode ser coxa sobre coxa, pode ser um frango inteiro. Hoje eu vou estar fazendo coxa sobre coxa, tá bom? E fica maravilhoso! Muito bom! Bora pro vídeo! Bom, pessoal! Pro almoço eu vou fazer esse coxa sobre coxa, tá? Tem um quilo aqui, tá bom? Eu lavei e higienizei com limão, tá? Temperei com alho, alecrim, sal e um pouquinho de extrato de tomate, tá bom? Então tá aqui no tempero. Eu vou fazer ele, gente, na pressão. E isso eu vou estar assando esse roxo sobre coxa na panela de pressão. Bora lá ver como é que eu faço. Bom, pessoal, já tô com o óleo bem quente aqui, tá? Ele tá dessa corzinha aqui que foi de um outro frango que eu fritei, tá bom? Tô reaproveitando esse óleo aqui, tá? Gente, pra gente saber se o óleo tá bem quente, a gente pega uma colherzinha de madeira, dessas colherzinha de pau, né? E a gente faz isso aqui, ó. Tá vendo que tá fervendo? Em volta da colher? Olha lá, tá vendo? Tá fervendo, ó. Sinal que o óleo tá bem quente. É a hora da gente tá colocando o nosso frango aqui. Então eu vou pegar o frango pra gente colocar. Bom, eu peguei um garfo lá, que eu não tenho aqueles garfos grandes de carne, eu não tenho, tá? Então eu vou estar pegando aqui uma coxa aqui, tá? Vou espetar aqui. Gente, vamos colocar bem devagar, porque espirra, tá? Pra ninguém se queimar, né? Que queimadura de óleo. Minha nossa, só eu sei que eu já me queimei, tá? Mas vamos lá, ó. Vamos colocar bem devagarzinho, tá? Nada de jogar, porque ó, se vocês colocarem bem devagar, dá tudo certo, né? Então eu vou estar colocando mais uma. Vou espetar aqui. Ó, vou colocar mais uma aqui, tá? Gente, eu vou... Na hora que eu for colocar a tampa da panela, eu vou estar explicando pra vocês, tá bom? Vou colocar mais uma. Minha panela é pequena, mas vai dar tudo certo, tá? Se é a maior, eu tô cozinhando o feijão. Vou colocar aqui. E vou... Não é por causa do calor aqui que subiu, eu desligou o celular, mas vamos lá. Então eu coloquei todo o coxo sobre o coxo aqui dentro, tá? Ó, agora, gente, eu vou pegar a tampa e eu retirei... Eu retirei a borracha, tá? É sem a borracha, tá bom? Eu retirei e vou estar tampando aqui. Espera aí que eu já volto. Bom, pessoal, botei a tampa aqui, tá? Sem a borracha, retirei a borracha, tá? Repetindo. Vou deixar aqui 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Quando passar esse tempo, eu vou dar uma olhadinha e ver como é que tá. Aí eu volto mostrando para vocês, tá bom? Então bora lá. E, gente, ó, vale a pena assar frango na panela de pressão. E esse frango fica divino. Bom, pessoal, passou 25 minutos. Vou tá ligando o fogo. Agora, tá? E vou tá abrindo aqui. Espera aí que eu vou abrir a panela pra gente ver como é que tá esse frango aí. Pessoal, olha só que maravilha. Como tá retirando esse frango, eu vou colocar ele aqui, tá? Nesse papel toalha aqui, tá bom? No lugar da nata, né? Olha, gente. Tá desmanchando, olha. Que maravilha. Olha só. Esse franguinho assado na panela de pressão. Que delícia. Vou retirar todo ele aqui e já volto, gente. Espera aí, senão eu vou acabar me queimando aqui. Pessoal, tirei todo ele lá da panela de pressão. Olha que espetáculo. Olha pra isso. Olha. Agora ele tá aqui no papel toalha escorrendo. Frango assado na panela de pressão. Hum. Gente, ele fica desmanchando. A gente tem que tirar com muito cuidado, porque ele começa a desmanchar, tá vendo? E fica muito bom, muito saboroso. Que delícia. Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês aí, gente. Pode ser frango inteiro. Frango em pedaços assim que nem eu fiz, coxa sobre coxa, tá? Fica a critério aí. Tempero a gosto de vocês. Tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Frango assado na panela de pressão. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa aquele like e um comentário. Quem não foi inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Venha fazer parte do meu jardim aqui, tá bom? Então é isso aí. Então, agora eu vou almoçar, né, gente? Fiquem todos vocês com Deus. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele adquirir. Tchau. Tchau.